Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades de alguém Tem outro que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incerteza Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdeu Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outro de solidão Sou crente Sou crente que jamais Chora em vão Pois quando o crente chora Choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria raças Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Veste as mortas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho Tem gostinho De vitória Aleluia Pois quando o crente chora O choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria raças Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Fecha as mortas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Pode o mundo inteiro Me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode o meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não querer mais me ver Pode até a sorte Me enganar Minha própria vida Me esquecer Já me acostumei Já me acostumei Com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei Com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar E se a estrada é sem saída Volto ao porto de partida E peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me deixeitar Jesus não vai me deixeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contra mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas É um partido No terrível espinho Do pecado em pincel A ponte entre a vida E a morte eu cozei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Mas fui dan Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivo em mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou E se você não me encerra Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Música Música Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Oh, se caia a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou casar de Deus E jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de Itapera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Itapera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de Itapera Um barraco à luz de velas Minha história foi mudada Minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Música Coração no peito que às vezes bate acelerar E quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito que às vezes chora amargurar Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Vejo que do céu pra te vender assento uma forte luz Pode abrir a porta e deixar entrar ela é Jesus E quando ele chega todos esses males tem que ir embora Bate coração pode cruzar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora de um triste fato acontecer Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado sua esperança pois era o único Muitos consolavam ninguém podia nada resolver O seu coração cheio de tristeza e amargura Com a multidão levava o morto pra sepultar E Jesus chegando disse pra ela não chores mais Pode alegrar o seu coração pois eu sou a paz Tocou no esquivinho então morto viveu na hora Bate coração forte cruzar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Um certo dia no caminho De Emaus Alguém com coração aflito conversava Você viu o que aconteceu Mataram o filho de Deus E agora o que será de nós sem ele aqui Mas de repente um viajante deles se aproximou Perguntou por que estás triste o que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem respostas E olhando um para o outro Respondeu então Cleófas És um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mataram nosso mestre o grande profeta Poderoso em obras E chegando na casa para onde iam O viajante fez Queria passar Eles então pediram Fique aqui conosco O sol já se declina A noite vai chegar E eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando ele orou foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para o contemplar Já não estava mais só estava ao seu lugar E os dois desceram a Jerusalém Com o coração repleto de alegria Dizendo não ardia em nossos corações Quando ele falou conosco naquele dia E quando chegaram em Jerusalém E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos Ei, nós temos o mestre E eles perguntavam Onde ele está Onde ele está Onde ele está Não sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No atendimento, o espinho do pecado eu pisei A fonte entre a vida e a morte eu cozei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma afagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a teriva, fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui entanto Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a teriva, fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui entanto Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Qual dos dois que está com pressa para ir embora? Deve ser o grandão Ele não gosta de culto O diabo incomoda quando está no meio do fogo Aí tem que ir embora a fazer rolo Diga para o seu irmão, eu sobrevivi, vai Olha para mim Quem sou eu? Aquele que já foi vendido para ser escravo Mas Deus de mim cuidou Deus vai cuidar de você Quem sou eu? Escuta Já fui jogado para os leões para ser devorado Mas a boca deles, o meu Deus Ele vai fechar a boca de muita gente em São Vicente aqui ainda Eu vou simplificar melhor para você Olha bem para mim aqui Escuta Vá cuidar da tua mulher Não entendeu? Olha para mim Vá cuidar do teu marido Vá cuidar da tua filha Vá cuidar do teu filho Para de cuidar da vida dos outros Vá cuidar da tua casa Vá cuidar da tua mulher Aquela vida diz que ninguém sabe Que pastor caiu Ninguém caiu Cuida de ti Disseram que eu tinha amor Ei Passei do vale da tortura Mas sobrevivi Eu sobrevivi Mais alto, mais alto Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra Deus Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra me acudir Vai, vai, vai Eu sobrevivi Mais alto Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Não viatório a ele Exalte a ele Exalte a ele Vai Aleluia Já tive a uma ferida Por quem me abraçou Já fui vendido E traído Pelos meus irmãos Já fui lançado Na cisterna E no Egito Fui parar Já fui injustiçado Já fui injustiçado Melhor Sem errar Na terra ativa do meu sonho Consegui Eu já venci batalhas Eu já venci batalhas E preguntei a solução Só Deus esteve ali por perto Somente ele me ajudou E me veio no chão E me veio no chão A me cair E me estendeu Deus não me esqueceu Quando me deixaram pelo chão caído Quando anunciaram que eu tinha morrido Quando me disseram que o calabou Seria meu fim Deus não me esqueceu Quando o mundo inteiro Mesmo me esqueceu Ainda estou vivo Porque Deus é Deus Ele em misericórdia Cuidou de mim Não me esqueceu Não me esqueceu Quando todos me deixaram O meu Deus Não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo Porque Deus não me esqueceu Diga a pessoa mais linda Que está ao seu lado Sozinho jamais Pode o mundo inteiro Me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não queira mais me ver Pode até a sorte Me enganar Minha própria vida Me esqueceu O que é que eu digo Em meio a tudo isso? Cante Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas Deus vai mudar Tua história Quem acredita Que vai? Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça Deus pra mim Guiar E olhando pra o céu Como é que eu digo Vai Jesus não vai me abandonar Vai ser pra estar perto De mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho Eu estou aqui Quem acredita Levante a mão pra o céu E adore a ele Exalte a ele aqui esta noite Ele não quer te ver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dar forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E aí E te dar forças pra vencer Quem é querido É que vai dançar Levante a mão pra o céu E adore a ele Eu senti ele aqui A dor Desprocurar Não a senhora O mal Jesus está na festa Jesus está na festa Aleluia Aleluia A dor De se clamar A perdição Não resta Segura essa mulher Que chegou aqui E os médicos Disseram Que não tem mais jeito Quem sabe ela veio aqui hoje É o último dia Porque chegou aqui Sem forças Mas se eu me enfrentarei A Deus Senhor tu é aquele que pode operar O milagre aqui hoje Se assim for da tua vontade Deus faça o teu querer Se ele é o teu amigo Seu nome Se foi ele quem apareceu Depois o milagre aqui hoje Depois o milagre aqui hoje Depois o milagre aqui hoje Eu já não desistei a mim Com a sua vida Eu já não desistei a mim Com a sua vida Se o milagre é o teu medo E o meu amor E ele é o teu ideal E a ressurreição Quando ele te acende O alas Eu sou o meu amor E o meu amor Abre a boca e adore Eu já não desistei a mim Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele tem Só da glória quem tem glória 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 Se tem glória de Deus Aí adore a Ele O vento balançou, O vento balançou, E quis me afogar, Mas é tão eclarei, A vida é de mim, Aleluia! O vento ele acalou, O medo repreendeu, Quando ele ordenou, O mar obedeceu, Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé, No meu mar de estar, Jesus, Na tua rede, Se o vento me sentar, O se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá, Não temo mais o mar, Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé, No meu marquinho está, Jesus de Nazaré, Se o vento me sentar, Se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá, Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá, Eu quero louvar a Deus, Aqui esta noite, Pela vida, Doando, Pelo carinho que teve com a gente, Convidar a gente para chegar aqui, E eu conhecer esse povo lindo que vai morar no céu, Que aqui todo mundo é igual, Todo mundo aqui é farinha do menos, sabe, Eu gosto de resumir, É para danar de quadro, Viu, Aqui não tem, Ninguém aqui tem sangue verde, Que nem o Hulk, Viu, Mulher Maravilha e Superman, Só lá na Hollywood, Estamos aqui porque Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje, Quero parabenizar a festa, Parabenizar a todos os pregadores, Os cantores que me antecederam aqui hoje, Que Deus possa mensurar a vida de cada um de vocês, Que Deus faça cem vezes mais do que fez na minha vida, O segredo do sucesso é simples irmãos, É só descer, É só descer, E eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar aqui, Louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, Que abriu espaço, Cedeu para que essa festa acontecesse, Que Deus abençoe a ele, A sua família, A sua casa, A sua vida, Sua esposa, Seu ministério, Deus seja louvado pela sua vida, Muito obrigado, Gostei que isso é pretinho também, Coisa boa, Todo preto é parênteses, Nós somos quase igualzinho da vida, É que todo preto é igual, Obrigado, Este hino que eu vou cantar aqui agora, Este hino do pastor, Ele veio na sua cidade, Ligaram pra ele, Ele falou, olha, Tu vai pra outro canto, Onde até a água pra beber ruim, Ele falou, Eu vou orar e falar com Deus, Ele foi orar e assim ó, A minha aparência pode ter traços de franço, E por isso os inimigos se atiram contra mim, Nada é fácil, Contra todas as barreiras, Eu consigo, Tenho coragem, Me contendo com o que eu treino, Porque eu vivo, Além da imagem, Pois quem olha a parede, Menospreza o que é de Deus, Se esquece das promessas, Que ele pesa os que são seus, Quando diz na mesma cova, Que cavaram, Contra mim cairão, Ele entrou na reunião, Ele falou, Meu irmão, Eu sei que eu nasci cordeiro, Mas sou filho do leão, Eu sou filho de leão, Eu sou filho de leão, Eu sou filho de leão, E a parte da construção, A pediça para muralhas, Tem o oce na visão, P favorite, Mas eu as topi para o mesmo pelo nosso L Leute, Vem para a nossa mulher, agora vai! Quem sabe você irá se escondendo em seu próprio louco Por quê? Pois a sua pequena aparência revelou teus segredos O primeiro vendaval você morreu Não faz-se se entregar Se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega O diabo olha pra você e fala Tu não podes, tu não queres Você não sabe, tu não queres És um fraco limitado que só pesa a pedra Vai Deus fala! Mas tem que com isto basta pra mover Os braços de Jeová O Espírito do Santo olha pra você e fala Ei! Você pode ser corteiro Mas é filho do leão de Judá Tu és filho de leão Não Tu és filho de leão Ninguém fere Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar as muralhas Deus te enche de um som Você é pequeno e fraco Mas Deus que faz campeão A aparência de ovelha A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Farre sangue de leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Você é filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata Ninguém fere nem sufoca Deus é tua proteção Pode saltar as muralhas Mandará o céu Você é pequeno e fraco Mas Deus que faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Farre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Farre sangue de leão Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar Que o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer O que é que eu dignei a tudo isso? Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo A vida é assim mesmo, aleluia Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer Laço a voz de mim que sei o que Meu filho, eu estou aqui Aleluia Olha só Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Quem quer levantar a mão e adorar o Senhor E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E me dá forças pra vencer Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte eu cozei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas é esse do mar Sou dia de som, mas já fui em cã Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui bom dizer que a você sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor Me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça sol Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou casar de Deus Hoje sou casar de Deus E jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Casa nova hoje eu sou Um barraco à luz de velas Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Um barraco à luz de velas Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Um barraco à luz de velas Tabera foi derrubada Tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Um barraco à luz de velas 써 a luz de velas E às vezes é o medo Ou quando 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 dentro Eu sib-lui um barato Um lую coisa a luz de velas Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Mia Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar Amém. 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 Nunca vi em nenhum lugar o amor que você me mostrou de perto, que tirou o medo em mim. É difícil me encontrar longe dos teus braços Quem amor me envolve, quem amor me envolve Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar longe dos teus braços Quem amor me envolve, quem amor me envolve Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Correrei em direção ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes Deixe eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Já estive tão longe Já estive perdido Já estive perdido Eu fui resgatado Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu a morte Hoje Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado Está O amor Que venceu Que venceu a morte Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim sempre estou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi sua voz A me chamar Tanto tempo achei Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Era o meu fim Era o meu fim Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela A sua vontade A sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas Acima das minhas limitações Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela A sua vontade A sua vontade O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que tu és Pois tu és meu Deus Comigo estás A vitória Posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás O que eu vejo Não determina O que tu és Pois tu és meu Deus Comigo estás A vitória Eu posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Limitações Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela A sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Eu vou crer Na sua palavra Pois ela revela A sua vontade De uma vontade Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL EM SEU NOME CONFIAREI E CADA PLANO TE ENTREGAREİ VENIA O TEU REINO Aqui com você, permanecer Venha o teu reino A sua vontade, não vou obedecer Como são retos os teus caminhos Como são altos os seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, pão de sentir Vem, Senhor, confiarei Em cada fã, te entregarei Venha o teu reino Aqui com você, permanecer Venha o teu reino A sua vontade, não vou obedecer Venha o teu reino Aqui com você, permanecer Venha o teu reino A sua vontade, não vou obedecer Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por teu espírito, andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por teu espírito, andarei Por teu espírito, andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por teu espírito, andarei Por teu espírito, andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por teu espírito, o teu espírito, andarei Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Venha o teu reino Aqui com você, vou permanecer Venha o teu reino A sua vontade, vou obedecer Eu amo Eu amo Eu amo Do que você Faça Eu amo Eu amo Eu amo E sih Eu amo Você A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.